Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a nossa maravilhosa campanha do Arte Forte Coisas aqui no canal do Aka Mais, pra ter vocês comigo. Eu tenho algumas coisas que eu quero fazer pra vocês aqui nessa campanha, só que pra mostrar isso pra vocês, galera, vem comigo que eu já vou contar, olha só. Vou pedir pra, como sempre, né, pra você deixar aqui, like, se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar pendente de todo o conteúdo que eu sempre trago aí pra você, tá bom, galera? O volume tá um pouquinho alto aqui pra mim, deixa eu diminuir porque tá foda. Ok, galera, vamos continuar aqui. O que aconteceu? No último episódio, né, nós tivemos grandes problemas. Que problemas foram esses? Foram justamente a invasão que nós tivemos aqui, que eu não esperava e que eu lidei com ela muito mal. Por quê? Justamente, galera, porque, cara, deixa eu habilitar isso aqui. Um monte de tranqueira aqui que tá desabilitado, enfim. Ah, justamente, pessoal, pelo seguinte, por causa de que nosso portão interno de alguma forma não funcionou, tá? Alguns de vocês têm falado, Aka, por que você não renomeia as alavancas? E sim, você tem toda a razão, eu deveria renomear as alavancas. Então, internal, internal bridge. Vamos fazer isso aqui que daí nunca mais eu vou me perder nelas aqui. Vocês têm toda a razão, galera. Vem bridge. Pronto. Essa aqui, por exemplo, é a trap zone, trap zone bridge. Certo? Essa aqui, por exemplo, é a internal cave bridge. Internal cave bridge. Ótimo. E essa aqui, ela é a external cave bridge. External cavern bridge. Perfeito. E essa última, não tá linkada com nada. E é isso. Beleza, ok. Tá ótimo. Deixa elas aí. Tá certo? Então, vamos lá, galera. Eu quero começar a construir algumas coisas aqui. O que nós vamos construir? Olha só. Eu quero... Construct... Isso aqui é mood song, não é? Eu tenho certeza que é. Vai ficar diferente a vida. Se eu conseguisse construir a partir daqui... Seria melhor, mas eu não vejo como fazer isso. Eu acho que essas coisas vão desmoronar. Pra chegar até onde eu quero. Galera, deixa eu ver uma coisinha aqui. Um segundo. Tá, eu vou tentar fazer. Tá, eu vou tentar fazer. Vamos fazer aqui em cima primeiro. É, sim. A gente vai tentar fazer isso. Primeiramente, nós vamos cortar essas coisas daqui, galera. Ó, meu Deus. Quero isso aqui. Aqui, vamos cortar essas árvores daqui que elas vão nos atrapalhar. Segundo, nós vamos subir algumas coisinhas aqui. Ah, construction. Eu quero wall. Aqui, construct. Agora, eis a questão, né? Até aqui. Seja aqui. É isso? Exato. Tá. Vai ser aqui. Eu quero um pilar... Aqui. Deixa eu ver quanto de mudstone eu tenho. Muito pouco. Nós vamos construir de siltstone mesmo. Siltstone block. Siltstone block. Perfeito? Poderia fazer ela 4x4, né? Poderia fazer ela 4x4, mas não. Um, dois. Um, dois. Aqui, assim. Certo? Certo. Aqui de siltstone. Siltstone. Perfeito. Vocês já vão entender, pessoal. Aqui, ó. Siltstone também. Siltstone. Beleza, ok. Então, marcado. Daí a gente vai fazer... Daqui até aqui, será que eu vou precisar de outro pilar? 1, 2, 3, 4. Será que eu... Eu acho que até aqui dá. Eu espero que der. Não, vamos fazer... Tá bom. Whatever. Vamos assim mesmo. A gente vai precisar de outro pilar. Quase certeza, galera. 1, 2, 3, 4. E aqui, né? Certo? Desceu o siltstone aqui. Pronto. Aqui. 1, 2, 3, 4. Aqui. 1, 2, 3, 4. E aqui, certo? Certo. Então, é isso mesmo. Siltstone. Siltstone. E aqui também nós vamos fazer de siltstone. Para vocês que não estão entendendo o que eu estou querendo fazer aqui, galera. Eu vou construir algumas torres. E eu quero que essas torres sejam conectadas por cima e não por baixo. Certo? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Então, aqui. Siltstone. Siltstone. Cadê? Bem que dessa forma que eu estou fazendo, eu acho que eu não precisaria desses aqui. Mas tudo bem. 1, 2. Correto? Tá? Vou fazer isso aqui rapidinho, galera. Um segundo. Ok, galera. Vamos começar só por esse lado aqui de cima primeiro. Tá? Deixa os anões fazerem isso aí. E daí a gente já vai fazer a devida construção aqui. Se bem que eu acho que não vai ter jeito. Eu vou precisar construir ao redor dessas coisas. Instruction. Eu preciso... Vou construir escada. Que geralmente é um pouco mais fácil de dar com a escada, né? Vou colocar aqui. 1, 2, 3 até aqui. Perfeito. Eu quero de Siltstone. Certo. Ok. Aqui a mesma coisa. 1, 2, 3. 1, 2, 3 até aqui. Siltstone. Beleza, beleza. Bem que tem que ser um a menos, né? Ah, tá bom. Fiz errado. Não dá nada. 1, 2. Siltstone. 1, 2. Na real, isso aqui tá errado, galera. Um segundo. Pronto, pessoal. Agora sim. Consegui as devidas escadas ali ao redor. E essas escadas, elas vão me auxiliar na construção inicial aqui, tá? Por isso que eu preciso delas. Já vou entender como que elas vão... Ah, eu vou precisar de escadas de qualquer forma desse lado. Yep. Vou precisar. Deixa eu fazer aqui também, rapidinho. Pronto. Agora sim. Agora sim, pessoal. Então, vou precisar dessas escadas aqui. Enquanto isso, deixa eu dar uma olhada numa coisa aqui. Tá correto, tá? Eu mandei que algumas coisas fossem cavadas aqui. Cara, o que que é isso? Ah, só um rubi. Ok, ok. Eu me lembrava. Eu mandei que alguns desses lugares aqui fossem cavados. Vamos ver se a gente achou algumas coisas aqui. Tem esse lugar aqui também? Vamos cavar isso aqui. Beleza. O que mais que a gente cavou aqui? Se eu não me engano, tinha mais coisas. Vamos ver. Aqui nada. Desse lado aqui também, aparentemente, mais nada. Vou olhar andar por andar aqui, galera. Porque eu realmente tinha mandado cavar alguns andares. Eu não marquei quais foram. Então, é interessante. Ah, tem esses aqui que ainda não foram cavados. Aqui não tem mais nada. Aparentemente, não. Ok. Se a gente acha algum outro, porque eu tenho certeza que tinha mais. Aqui, eu acho que eu também não tinha mandado nada. Nem aqui. Aqui, eu acho que tinha algum... Ah, não. Tem algumas coisas aí, mas como é muita coisa, a galera não tá dando conta de fazer tudo. Mandei que muita coisa fosse feita ao mesmo tempo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês rapidinho. Primeiro, vamos aqui na taverna. Aqui, pronto. A taverna, pessoal, eu mandei que todo esse lugar aqui fosse feito smooth, tá? Por quê? Eu descobri que quando a pedra está com smooth, ela não suja. E como que eu descobri isso? Justamente fazendo a nossa... Cadê? A nossa... Não tá construindo? Não. A galera tá ocupada, né? Justamente fazendo a nossa cisterna aqui, tá vendo? O que esse cara tá fazendo? Tá fazendo, velho? Ah, tá limpando isso aqui, né? Tá um barro puro aqui. Vai ter que limpar muito tempo ali, viu? Não mentir, não. Muito tempo mesmo. E aí, guardou alguma coisa, sem tarefa. Vou socializar. Beleza, ok. Tranquilo. Outra coisa que eu descobri. Eu descobri que o Júlio César, ele está aqui ainda. Só por algum motivo ele tinha mudado de nome. Eu não sei exatamente por quê, galera. Não sei se foi algum bug. Eu sinceramente não sei o que aconteceu. Mas o Júlio César tá aqui, ó. Esse cara é o Júlio César. Eu mudei o nome de volta, tá? Mas esse cara aqui é o Júlio César. E de fato é. Deu uma olhada aqui nas skills e tudo mais. Tudo bate, tá certo? Legal. Opa, ó. Vou te tranquilo aqui. Depois eu tenho que olhar isso aqui com calma. Mas eu não quero olhar agora. Os gansos estão lutando, ok? Esperado. Find Meal completo, ok. Ah, seria interessante que nós marcássemos algumas coisas aqui pra ser feito o Butchery. Por enquanto, não. Tem muita coisa acontecendo lá fora. Confesso que eu não me lembro. Tem algum Burrow ativo? Não. Não? É, não. Nenhum Burrow está ativo. Beleza. Mas a galera não está indo lá fora de fato, né? É, bom. Só porque eu falei. Tem uma galera vindo aqui fora. Deixa eu até acompanhar pra ver o que ele está fazendo. Ah, construindo os negócios que eu coloquei aqui fora, né? Tranquilo, ok. Tinha um desse lado. E um deste lado, certo? Certo, ok. Então tem muita construção, muita tranqueira pros anões fazerem. Olha só, eles já estão fazendo aqui. E sim, eu vou levantar isso aqui. Isso que vão ser pilares. Vocês vão entender como isso aqui vai funcionar daqui a pouco. Eu vou ter que levantar esses pilares até esse lugar aqui, essa altura, o segundo andar. A gente vai construir aqui no terceiro, tá? Vou fazer um chão aqui do terceiro andar. Isso que é o primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, certo? E eu vou construir um jeito aqui que os caras consigam atirar lá embaixo. Porque eu reparei que daqui eles conseguem atirar lá embaixo. Então provavelmente dessas torres aqui eles também vão conseguir atirar lá embaixo. O grande caso aqui, pessoal, é que eu preciso fazer uma torre aqui. Uma espécie... Vocês vão entender, vocês vão entender. Deixa eu, inclusive, já me preparar. Eu preciso desconstruir... Isso aqui são os pilares, né? Eu preciso desconstruir isso aqui até aqui. Eu acho que isso aqui não compromete a minha arquitetura, não. Eu acho que não compromete. Vamos ver. Mas eu preciso desconstruir isso aqui, tá? Vamos lá, pessoal. Acabado. Eu até deveria, talvez, levantar isso aqui até aqui em cima também. Não seria uma ideia levantar até aqui. Ao invés de desconstruir isso aqui dessa forma. Deixa eu pensar um pouquinho, só um segundo, pessoal. É, pessoal, eu vou levantar isso aqui mesmo. Eu não quero desconstruir isso aqui e nem isso aqui. Pronto. É isso. Só esses lugares aqui. Pronto. Ok. Perfeito. Vocês já vão entender daqui a pouco, né? Mas, basicamente, eu vou conectar isso aqui aqui à frente. Aqui na frente eu vou fazer um lugar onde meus arquitetos consigam andar aqui em cima, tá? E atirar lá embaixo sem... Sem atrapalhar a galera que quiser entrar nesse portão aqui. Vai ficar top. Vai ficar top. Ok, 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 e ok. Uma coisa que eu deveria fazer, continuar fazendo pelo menos... Deixa eu ver uma coisa. Meus, meus guerreiros. Vocês estão de folga, né? Vocês estão... Não, vocês estão treinando. What the hell. Midwinter. Não. Espera. e em teoria vocês estão treinando é mas não porque que de fato vocês não estão treinando o tá real e o tá real a ver aqui tá tudo bem pegar ali os negócios tal vão se equipando né Beleza deixa a galera se equipar aí assim que todo mundo tiver equipado a gente vai fazer alguma o que que tá rolando e ela tá se equipando Beleza e daí eles vão começar a treinar né Ok isso é o esperado o e os arqueiros não estão treinando Beleza a beleza beleza quanto isso a galera que tá construindo as construções aqui terminaram basicamente beleza quem deixa eu fazer outra barreira aqui galera no segundo Ok feito com sucesso então as construções vão continuar levantando os pilares aqui né tem alguns lugares aqui que eu tenho que tomar cuidado com o jeito que os anões estão fazendo sempre importante é importante é porque aqui em teoria eu só precisaria de pilares também poderia é vamos fazer isso acho que ficar mais bonito na real e vai vai ficar mais bonito vamos fazer isso é isso vamos construir isso aqui é perfeito isso é porque eu vou precisar de escadas aqui do lado é bom acho que não na real aqui pessoal o que que a gente vai fazer nós vamos construir aqui ó construction vou fazer uma sessão de chão aqui de chute stone blocks é perfeito E aí é legal isso aí e eles me perdi a grama que tava embaixo ele só eles e esse lugar aqui também eu preciso construir qual colocar quem se eu estou e nesse lugares que já foram feita soltou desse lado aqui em vamos lá no chão uau e se eu estou cadê e aqui agora é o primeiro e agora já não é E aí E aí E aí e certo certo pronto agora sim agora ainda dá para a gente ir construindo isso aqui devagarzinho temos os crafts legal tá pronto cara eu vou ter que olhar isso aqui tem muita coisa acontecendo de erro aqui de logs galera o cara sério que eu tô sem logs no estoque que é isso não quem deixa vou aproveitar que a gente tem acesso aqui fora agora corta madeira aqui e coisa aqui em cima esteja mais próximo e na real não tá nem nenhum dos lados tá tão próximo sem de madeira cortar aqui de baixo é perfeito que a galera cortar e trazer essas madeiras aqui para dentro é só mais que tá rolando muito Bairro está um tranquilo é de madeira tô ligado alguém vai lá cortar madeira eventualmente o Cássio tá cortando aqui ó o dião Felipe também perfeito madeira caindo e agora é só galera de fato pegar madeira aqui né Ah tá eu tenho estoques de madeira aqui ao redor eu vou fazer um estoque aqui rapidinho galera totalmente provisório tá e aqui aceita e esse estoque ele vai servir para madeira perfeito simplesmente para essa galera pegar pegar essa madeira de cá e trazer para cá sem ter que descer lá embaixo né é bem mais rápido olha só muito mais rápido dessa forma né Opa e a galera tá e tá treinando finalmente na metade do inverno aqui já dia 10 de opal ok a uma das coisas que nós podemos fazer é continuar fazendo nossas missões né tem rumor que tem coisas então vai lá e cara vai lá e e faz tudo certo certo ok dá para frente ok a galera aí sim eles vão pegando as habilidades lá que eu já contei para vocês né a galera full aço tá vendo todo mundo tá com aço aqui e tudo mais então a chance de dar certo é bem maior você tá com um real é um errado né não está correto e ficou diferente moça mesmo e aí o cara esqueceu de alguma coisa deixa eu ver e ele tá indo fazer o que explorar questiono what the hell e ele tá indo fazer velho e ele conversou com um rei ali de alguma forma somente não entendi o que tá rolando e o Lucas Nunes tá tá zoadaço então em depressão tá ele é ruim aí tá me já tá lutando com gato agora e já tá lutando com gato e isso é ruim tá significa que a gente precisa de um negócio de justiça mais rápido possível e aonde e não tá mais né Ok perfeito então isso aqui já foi isso aqui já foi e aqui também beleza o que que a gente vai fazer agora galera presta atenção presta atenção ela é presta atenção nós queremos eu posso construir flor e eu quero mais uma linha e flor aqui e eu estão blocos e não que também a beleza e eu posso construir parede eu posso construir paredes onde tem paredes e isso aqui não vai funcionar galera e não da maneira que eu estava pensando pelo menos deixa eu pensar um pouquinho só um segundo então galera eu acho que vai funcionar contestar tá eu vou fazer esse chão aqui e daí a gente vai descobrir se vai funcionar vai ser isso E aí E aí E aí o que tá rolando galera retornou e a gente vai ver o que o que eles trouxeram um B e o Report agora não sei se é essa primeira ser a última 13 e o pão 105 não é definitivamente é ótimo e eles foram lá procuraram e não acharam nada E aí bom demais hein pessoal competente é isso O equipamento mismatch, ok, ok A galera já veio treinar, né Certo? Eles ficam três meses treinando, se eu não me engano Deixa a galera treinando aí A galera tá aqui enquanto eu sou Construindo Ok Continua sendo um lugar de treino, tá ótimo Enquanto deixa as escadas As escadas vão ajudar a gente a construir essas coisas aqui, tá galera Mas elas não vão ficar aqui Talvez as escadas internas eu deveria remover Se bem que nem vai ser necessário É, nem vai ser necessário na real Agora o que a gente vai construir? Tomara que dê certo, se der errado eu vou ficar bem triste Na real É chão daqui Espero que eu não consigo O pilar tá aqui Vou ter que remover as escadas pra Fazer isso aqui mais fácil Deixa eu fazer isso aqui rapidinho Pronto galera, vamos lá Ó, eu removi as escadas aqui E agora eu quero colocar chão daqui até aqui É isso? Eu acho que é exatamente isso Não, até aqui Na real Exato, até aqui Até aqui Tudo de Siltstone A mesma coisa nós vamos fazer desse lado aqui Até aqui Tudo de Siltstone Siltstone, hello there Pronto, tudo de bloco de Siltstone Perfeito A gente tá usando o Desconstruindo A gente tá removendo as últimas escadarias aqui O último andar de escadarias Isso já vai acontecer Quem tá lutando? Tem uma galera lutando mesmo Brigando O que tá rolando? Não, são os gansos São os gansos de fato O problema é eles começarem a se matar Isso seria um problema Daqui a pouco a gente olha pra isso Agora eu tô ocupado galera Joymer Ok, ok Ok, pronto Tem uma madeira agora Pelo menos em teoria eu tenho madeira Eu vou cortar um pouco mais de madeira desse lado aqui Aproveitar e um pouco mais desse lado aqui também Aproveitar o momento que eu tenho pra fazer isso, né? Depois a gente não vai ter mais Deixa eu ver como é que tá meus estoques aqui embaixo É, basicamente só tem aquela madeira lá na superfície A gente leva isso aqui lá pra baixo também E os primeiros vamos cortar aquilo ali Deixa isso aqui acontecer Importante que aconteça What? Por que que deu suspend no floor aqui em cima? Será que eu não fiz ainda? Sei lá, não entendi Vamos lá de novo Construction Floor Aqui De silson Thank you Pronto Deixa a galera fazer o que tem que fazer Normalmente eles vão passar Em cima das coisas e tal Até eles conseguirem fazer Floor é um pouco mais tranquilo, né? Agora Quando tá levantando parede Daí você tem que prestar um pouco mais de atenção Porque a ordem importa Floor Floor é um pouco mais fácil Ok Tá Sheer animal Sparing, sparing E fine mills Ok Enquanto tá ótimo A gente tá fazendo bastante coisa Cara Deixa Deixa eu marcar um pouco dos meus animais Aqui um segundo Pronto Marquei um monte de ganso aqui Pra ser Devidamente abatido E a gente livrar aquele lugar lá Do tumulto que tá Tem muito ganso lá Por isso que eles tão brigando sem parar Tá Isso aqui Isso aqui de fato tá desabando Esses negócios estão desabando Então Como que isso aqui deu certo, então? Mas eu tenho uma ideia Se ele fizer aqui, por exemplo Esse aqui daria certo Mas se ele fizer de cá primeiro Desaba Certo? Eu não sou esperto Mas às vezes eles fazem algumas cagadas Pra fazer o chão Se bem que desse lado aqui tá certinho Agora desse lado aqui eles deixaram desabar tudo Vamos cá, isso Agora aqui Se bem que eu Não coloca aqui vai Porque se fizer ali vai desabar Tá, vamos lá É Se eu achar um flor Quero aqui primeiro Se eu estou nesse lugar aqui primeiro, tá? Pode fazer aqui Vou fazer os pontos chaves aqui primeiro Porque daí para de desabar Ops Não, 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 não Cancela Errado Material errado Vamos lá Cossução Flor E Filtstone Pronto, ok E aqui Eventualmente Isso aqui já vai desabar Fizeram desse lado Então, menos mal Agora faz lá de cima Pronto, só Pronto, só Aqui vai desabar Pode ter algum anão se machucando? Não, né? Véio do céu Tá Deu certo Uh Vamos lá Construction floor Vamos fazer aqui primeiro De silveston Perfeito Aí faz aqui Aqui Esse outro lado Tá perfeito, né? Maravilhoso Desse lado aqui Eu posso fazer Desses dois lados Aqui tranquilamente Aqui Eu quero aqui E aqui Eu fiz errado, né? Peguei mudstone Quase certeza De casa Construction floor Por que que o silveston ficou longe, né? Vai entender Tá, vamos esperar aí Vocês ficarem prontos E daí a gente emenda Que depois A ordem não vai fazer a diferença De vez em quando De vez em quando A gente tem que ficar de olho Aqui na ordem Que eles estão construindo, galera Porque senão Eles vão fazer caquinha Tá Eles vão fazer caquinha Ah Silveston Perfeito Daqui até aqui Com o silveston Como que der Perfeito E esse último aqui De silveston Tá ótimo Certo? Maravilhoso Perfeito Perfeito Ok Agora é essa questão Vamos ver se vai dar certo Primeiro Vamos aqui Construction No wall Construction Fortificação Perfeito Eu quero Primeiro Passar essa fortificação Por fora Será que a gente vai conseguir? Se não me engano Essa fortificação É de bauxita E daí Até aqui Ah Eu vou ter problemas Pra fazer Esse cara Aqui de fora Então Pra fazer aquele cara Ali de fora Eu vou precisar Fazer um chão Bem aqui Pode ser de silveston Vou fazer um aqui também Porque Esse não é um chão Que vai ficar Mas é um chão Que eu preciso Pra fazer A fortificação Pro lado de fora Tá Construction Fortification Aqui até Correto Tá correto De bauxita De bauxita E daí Daqui Até Aqui De Bauxita Perfeito Agora que Não desabe Nada Desmorone Nada A ordem Dessa Isso aqui Eu deveria Prestar um pouquinho Mais de atenção A ordem Desses negócios Pode fazer Diferença Pra gente Vamos ver se vai Dar certo Ok Depois eu vou fechar Aqui da área interna Ok O que aconteceu Olin Licks Lord Lord Lones Contou Cook Begin Stalk Abrund Hum Tá Então Alguém entrou Em strange mood Aqui né Vamos dar uma olhada Em quem galera Tá aqui galera Olin Whatever Vamos acompanhar ele aqui O que ele tá fazendo Entrou em strange mood Você não viu O que ele clamou Qual O workshop Que ele clamou Mas ele tá pegando Coisas aqui O que ele veio Buscar aqui em cima Porque ele pegou um osso Mais um osso Pegou uma carcaça De alguma coisa Mais osso Velho do céu Pegou um monte de tranqueira Ali O que você tá carregando Itens Deveria mostrar O que você tá carregando Deveria Vai lá Ok Vambora Pegou mais uma tranqueira Ali O que você tá fazendo Velho Não tô entendendo Se ele tá andando Pra lá e pra cá Será que ele não tem Um workshop que ele precisa Cara Eu acho que é exatamente isso Bem que parece que ele já tá construindo Certo Tá Você clamou Um butcher workshop What the hell O que você tá fazendo zoeiro de novo O que você tá fazendo zoeiro de novo Clamou O butcher workshop E começou a construção Velho O que que dá pra construir No butcher workshop Galera Essa é a primeira vez Que isso me acontece Eu juro Confesso que eu não sei O que que ele vai construir Aqui Tô bem curando Quer saber Vou encerrar esse episódio Vou encerrar esse episódio E no próximo episódio A gente vai descobrir O que que esse cara vai construir Tá bom Mas por aí Até vocês comigo Um abraço E até mais Tchau Tchau